Eita, tudo bem por aí? Estamos chegando para mais uma edição do AgroRecord aqui na tela da Record Paulista. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela inestimável confiança. Hoje o domingo é 7, o mês também é 7, o ano é 2024 e esses são os principais destaques do nosso AgroRecord. Vou falar a respeito do turismo rural. Está crescendo absurdamente na região, hein? E Lençóis Paulista tem um exemplo muito positivo, Vinícola Casa Grande, um lugar aprazível, agradabilíssimo, que vale muito a pena conhecer. E além disso, deixa eu aproveitar esse cenário aqui onde estamos, né? Esse lugar aqui é a Fazenda Santa Cecília, na cidade de Garça e a região tradicionalíssima na plantação de café e aqui não seria diferente. Falando em café, existe uma expectativa, embora as condições climáticas tenham sido adversas, há uma expectativa muito positiva em relação à safra desse ano. E na receita da fazenda, uma delícia! Sobremesa boa, hein? Tem bolo de milho. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, se aconchega no sofá, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. O AgroRecord já começou. Matéria de capa da edição de hoje do AgroRecord fala a respeito do turismo rural. Está intimamente, né? Umbilicalmente ligado a tudo isso que envolve o agronegócio. E na região está crescendo significativamente. Tanto que em Lençóis Paulista, Vinícola Casa Grande, vale demais a pena conhecer. É um dos exemplos altamente positivos. Conheça. Nessa época do ano, os turistas aproveitam para conhecer a cultura da uva. Com as parreiras carregadas da uva cirá, originária da França, mas também amplamente cultivada na Austrália, a primeira safra de inverno está no finzinho. A colheita será feita ainda nesse mês. A proposta dos produtores é deixar a uva docinha, com bricks altíssimo. Muito bonito esse lugar aqui. Eu já tinha vindo aqui, mas aqui nas parreiras de uva mesmo eu não conhecia. Só conhecia o ambiente da comida. Aqui faz parte da minha infância. Meu pai vinha para cá, minha família vinha para cá. E essa questão da uva estar hoje prestigiando e almoçando aqui na Vinícola, né? Para nós, assim, é enriquecedor, é histórico. Foi a família Casa Grande que trouxe a cultura da fruta para Lençóis Paulista. A propriedade com 11 alqueires existe desde 1889, mas os vinhos feitos na Vinícola não eram comercializados. A memória dos Casagrandes, a maioria italianos foi preservada nas instalações da fazenda. Tem muita história. A Vinícola vem já de geração, tá? O local, que a gente já começa falando do local, da história da família, 1889. Então, há mais de 100 anos. E hoje eu venho preservando, atuando com a família para continuar, para continuar a história, para continuar as nossas atividades. O que a Vinícola vem apresentando hoje, o nosso turismo, o nosso produto, o nosso vinho. Então, assim, é muita história. É muita coisa que dá para agregar. Hoje a gente está numa fase que a Vinícola está sendo reconhecida por muitos. O cultivo da uva demora em torno de dois anos. A expectativa dos produtores é que a safra de inverno seja maior do que as demais. Dos 6 mil quilos que serão colhidos, cerca de 60% vai virar líquido para a produção dos vinhos. A partir de 2023, nós estamos cultivando uvas para vinhos finos, tá? Então, esse ano vai ser o primeiro ano da safra da uva cirá, que está vindo com tudo. Ela se adaptou muito bem ao nosso clima. Ela está, assim, dando uma resposta excelente, qualidade, doçura. Então, assim, a expectativa de uns vinhos finos para os próximos anos aí vai ser, assim, o carro-chefe da Vinícola. Esse brix é o açúcar da uva, tá? Então, esse açúcar é o que vai me dar um resultado, que vai dar uma resposta para a bebida, para a fermentação. Desde o ano passado, a Vinícola cultiva a uva xirá apenas para o vinho. Na adega, o líquido precisa descansar nos barris. A bebida produzida aqui é totalmente artesanal. O vinho tem que permanecer há dois anos, é onde ele tem todo o tempo de conservação mesmo. A proposta da Vinícola nos próximos meses é cultivar outros tipos de uvas. Os porta-enxertos das videiras, conhecido como cavalos, estão plantados e prontos. Vamos trazer a tempronilho, vamos trazer também uma uva italiana primitivo. E estamos, assim, apostando em outras variedades. Então, tudo isso determina muito o clima nosso, como que vai ser. Mas, mediante isso, nós estamos, assim, a região em si, há lugares que já estão produzindo esses tipos de uvas, tá? Em Avaré tem, Pardinho tem. Então, assim, a nossa região já estamos com alguns produtores que investiram nessas variedades, que deram resultado. E nós estamos trazendo também para a Vinícola outras variedades. Com tanta história, a Vinícola virou ponto turístico com o almoço à la carte e um delicioso vinho. Afinal, existe coisa melhor? Sim, a Vinícola vem proporcionando o enoturismo junto, uma gastronomia junto. A família, por ser italiana, sempre teve o privilégio, né, de ter comidas boas, conhecidas. E era as massas da Nonas, aquela gastronomia que todo italiano gosta. E a gente também preservou essa história. Hoje, no local, a gente pode apreciar um belo macarone feito na própria, né, cozinha aqui da propriedade, as massas, a gente que faz. Um belo parmegiana com puro molho de tomate. Então, assim, é uma gastronomia que agrega também ao local. Primeira parada do nosso agrorecorso seguro aí, que já já no finalzinho, no terceiro bloco, né, tem a receita da fazenda, bolo de milho, nossa, da água na boca só de pensar. Uma delícia! Mas antes, no próximo bloco, a gente vai falar a respeito do café. Existe uma expectativa bastante positiva em relação à safra desse ano. Embora condições adversas, evidentemente, causem e provoquem efeitos em toda essa cadeia de produção, mas, ainda assim, repito, a expectativa há algo de positivo no ar. Daqui a pouco a gente volta.